Quando começar a ouvir estes sonhos melodiosos em segundo plano, começa o momento especial que lhe é particularmente destinado. Um momento de relaxamento profundo. Um momento de bem-estar muito intenso. Talvez precise de algum tempo para se descontrair profundamente. Gaste todo o tempo nessa sala. Faça-o ao seu ritmo. Enquanto estes sonhos melodiosos ecoam em segundo plano, concentre-se no seu corpo. Você está descontraído? Verifique primeiro se ainda existe alguma tensão em cada parte do seu corpo. Comece pelo múcleo. Levante ligeiramente a cabeça. Um ou dois centímetros. E volte à posição inicial. Mais uma vez. Levante a cabeça. Mantenha durante um segundo. E deixe-a cair. Os músculos da cabeça vão começar a perder a tensão. Passando lentamente para os pés. Estire os dois pés. Amém. 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 Amém.